Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vou fazer aquele famoso arroz Maria Isabel, a minha versão. Então, a minha receita Maria Isabel, eu utilizo carne de sol, 200 gramas de bacon, um tomate, uma cebola, salsinha, alho, o arroz e o tomate pelate. Para dar uma cor e sabor também nesse prato. Espero que vocês gostem. Vamos preparar o cardápio. Vou utilizar o bacon. A quantidade de bacon aqui, o tamanzinho dos cortes. Vai fritar assim que o bacon fica. Vai ter bastante, saltou bastante óleo do bacon, mas não tem problema não. Agora é o ponto certo de acrescentar o alho. Eu gosto de colocar o alho assim que ele já vai dar sabor na carne. Vou colocar o alho, deixo dourar, acrescento a cebola. Olha aí como é que fica. Olha aí. Olha aí. Bem douradinho o alho. Agora a cebola toda. Agora eu vim com a carne de sol e me acrescento. Hoje eu coloquei dessa forma e eu percebi que pegou mais sabor na carne. A gente puxar a carne já com a cebola e com o alho. Olha como é que fica. Já está no ponto aqui de acrescentar um tomate pelate. Que vai dar uma cor. Vou acrescentar aqui ó. Tomate pelado. Vamos espirar. Vai ficar bem recheado de carne, do jeito que eu gosto. Um prato muito delicioso. Como eu falei no outro vídeo, chaleira. Essa chaleira aqui é fundamental. Já coloquei bacon, alho, cebola, a carne. Acabei de colocar o tomate pelate, que eu processei ele. E o arroz. De uma mexida. Coloco uma pimentinha do reino. Eu gosto sempre de provar nessa hora. Eu venho aqui, pego aqui ó. Uma colherzinha. Cabe um pouquinho de sal. A carne não é tão salgada. Então eu posso colocar mais um pouquinho de sal. De uma mexida agora. Espero secar. Depois que secar eu abaixo o fogo. Tampo. E deixo. Rapidinho ele vai ficar pronto. Então, já estamos com o nosso arroz Maria Isabel quase pronto. Olha aqui. Ele já secou. Só tem um pouco de água. Nesse momento agora eu abaixo o fogo dele. E tampo. Então, eu gosto, particularmente eu gosto dele um pouco mais molhado. Então, eu já vou desligar ele agora. Ele. Para ele não começar a grudar. Nesse ponto aqui ele vai já absorvendo. Ele vai descansando. Né? E eu. Nesse momento agora eu coloco o tomatinho. Que eu gosto. Tomatinho. Dá uma apresentação boa. E coloco a salsa. Misturo aqui. Finalizar. Eu gosto dele bem molhadinho. Mais suculento. Agora aqui. Finalizei. Vou montar o prato. Vou usar esse prato aqui. É um prato único. Não precisa de muita coisa. De guarnição. Você pode vir aqui. E para dar um toque final. Pode finalizar com a salsinha. Se quiser você pode colocar um fiozinho. De azeite. E. Bom apetite. Tchau.